O professor Renato Janine Ribeiro é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores educadores brasileiros. Teve uma experiência recente como ministro da Educação no governo da Dilma Rousseff. Deixou um legado no Ministério e pôde conviver muito de perto com a maneira como o poder é exercido. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, porque eu agradeço muito ao senhor por ter me recebido aqui. Eu que agradeço a sua visita. Professor, vamos começar pelo fim aqui. Vamos começar pelas reminiscências. Como é que foi a sua experiência de ministro? Eu me lembro de ter estado aqui na sua casa quando o senhor foi indicado. E eu disse para o senhor, o senhor vai entrar numa roubada. E o senhor não me contradiz, mas eu quero saber o seguinte, foi uma roubada ou não? Não, não foi uma roubada, mas foi muito difícil. Porque eu assumi o Ministério, normalmente uma crise intensa, foi quando ficou evidente que o Brasil estava economicamente muito mal. não estava, paradoxalmente estava melhor do que hoje. Quer dizer, paradoxalmente, com toda a história de que Tirando a Dilma ia melhorar, com as reformas do Temer, reforma da Previdência, paradoxalmente estava melhor do que hoje, porque eu vejo lojas fechando aqui no meu bairro, que é um bairro bom, um bairro da climação em São Paulo. Vejo lojas fechando agora, mês passado, semana. E a coisa ficou mais difícil. Mas o momento que eu fui chamado pelo Ministério foi quando um otimismo que tinha durado mais de dez anos cedeu, sob forma quase de colapso, a uma situação de falta de perspectiva, uma crise econômica grande. Tanto que eu escrevi um livro a respeito, A Pátria Educadora em Colapso. Quer dizer, o projeto que a Dilma tinha eleito para o segundo mandato e que ia ter no MEC o seu protagonista, daí a importância do convite para mim, me senti honrado e tudo mais, mas esse projeto não tinha como ser executado no que dependia de dinheiro. Agora, aquele emblema que ela inventou, não sei se aquilo foi de casa pensado ou não, mas no parlatório, quando ela falou, a partir de agora, o emblema do governo é Brasil Pátria Educadora. Aqui não era meio proselitismo dela, não? Ninguém sabe exatamente de onde veio a ideia. Não foi do MEC, isso a gente sabe. Foi de alguma coisa mais vinculada ao próprio Palácio. Eu acho que foi uma boa ideia, porque era uma ideia de algo que estruturasse. A ideia era o seguinte, o que estrutura tudo? É a Pátria Educação. Ela tinha feito Ciência em Fronteiras, cujo objetivo era melhorar o PIB, mandar 100 mil bolsistas para o exterior para as áreas produtoras. Tinha feito Pronatec, para melhorar o ensino técnico em todos os níveis, desde o nível mais simples até o nível mais envolvido, aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. Isso continua sendo uma coisa importante. Nós temos um problema de produtividade grande no Brasil, um problema de PIB, vamos dizer, de certa forma, pobre no país. O nosso PIB não está à altura do que a gente pode, do que a gente precisa. Então, havia essa ideia, a educação ia ser um ponto de você fortalecer a produtividade brasileira. O que a Dilma queria era dar a infraestrutura econômica para as políticas sociais se expandirem e, depois, quando ela viu o tamanho do problema, pelo menos se manterem. Era isso que ela queria. Professor, qual é o problema? O senhor acompanhou toda a fase final do governo. O senhor esteve ali no pior momento daquele governo. O que foi que determinou aquilo, na opinião do senhor? Eu queria que o senhor falasse da visão de dentro que o senhor teve. Quer dizer, por que a Dilma chegou onde chegou? Quais as características dela que determinaram aquilo? Eu não peguei até o final porque eu saí seis meses antes, justamente quando ela tentou fazer uma coligação partidária que desse sustentação ao mandato dela. O que eu sinto? Por um lado, houve a recusa do PSDB aceitar o resultado das eleições. O fato de que, muito tolamente, o Aécio, sem ser assegurado pelo Fernando Henrique, pelas lideranças mais cêneres, decidiu se subordinar ao Eduardo Cunha e a outras pessoas que são, enfim, a extrema-direita. O PSDB se subordinou à extrema-direita para tirar a Dilma custasse o que custasse. Do lado do governo, a presidente não era uma pessoa de muita habilidade política. Ela tinha, eu acho que ela tecnicamente é capacitada, mas, politicamente, ela não tem a capacidade de um Lula, mesmo de um Fernando Henrique, de alguém que sabe fazer articulações. Isso deixou o governo muito debilitado. Quando o senhor fala de incapacidade de articular, isso também inclui uma crítica, digamos assim, ao humor da então presidente? A presidente é capaz de ser uma pessoa absolutamente encantadora, muito simpática, tem uma conversa muito boa, e é capaz também de reagir de uma maneira agressiva quando não está sendo agredida, quando não está havendo nenhum problema assim. Essa dificuldade dela no trato com os colaboradores certamente contribuiu, porque você imagine, ela teve vários ministros dela, que depois, no Senado, votaram pelo impeachment. Como se explicar que alguém que foi seu ministro vote pelo seu impeachment? É muito estranho isso. Bom, mas também ali houve uma onda de traições, né? Teve gente negociando o mesmo ministério e dois governos, por exemplo, o Ricardo Barros, né? Não foi um momento, digamos assim, muito nobre da política brasileira. Mas, quer dizer, nós temos que, se a gente vai pensar por que caiu o governo, eu acho que um fator foi, de fato, a dificuldade de habilidade política da presidente, outro foi o PSDB abrir mão do compromisso com a Constituição, um terceiro certamente foi a campanha muito forte da mídia, maior até do que o PSDB contra o governo, e há o lado obscuro, difícil de estabelecer, mas de interesse econômico que a gente não sabe nem quais são. Não acredito, por exemplo, que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, quisesse tirar a Dilma. A Fiesp queria. Quais outros interesses, o que estaria vinculado ao pré-sal, que interesses internacionais estariam envolvidos? Essa é a parte obscura. E até hoje não houve um trabalho, que eu acho que seria um grande trabalho de historiador ou de jornalista, para tentar ver como foi a articulação toda para tirá-la. Professor, agora vamos dar um pulo no tempo, vamos passar para o momento presente. No momento presente, eu tenho feito muitas críticas, avalio esse ministro da Educação como um sujeito absolutamente fora da casinha, uma pessoa que não está talhada por cá, que não entende o que é educação. Ele tem praticamente feito ofensas diárias aí, muitas vezes ao professorado, aos alunos, essa coisa toda, mas é muito depreciativo o papel que a educação tem hoje nesse governo. Eu queria saber da opinião do senhor, o que o senhor acha. É espantoso, porque com toda essa diferença que culminou no impeachment, a área em que PT e PSDB eram mais próximos era a educação. Foi sendo construído um consenso de que a educação básica tinha que melhorar, havia um dissenso sobre o ensino superior, que o PSDB queria nas mãos privadas e o PT queria nas mãos públicas, mas na educação básica pública havia um consenso muito grande sobre a importância, sobre a prioridade, sobre os métodos. Isso tudo se construiu ao longo do tempo e se tornou um fator poderoso de gestar o futuro do Brasil. E nós tivemos um candidato que ganhou as eleições, o único candidato em muitos anos que não propôs a educação como uma coisa positiva, ao contrário, via a educação como algo negativo. Porque para Bolsonaro, o retrocesso nos costumes que ele vê, com, vamos dizer, orientação sexual mais livre, igualdade de gênero, gênero, tudo mais, esse retrocesso, em boa parte, é fruto da educação e ele atribui, sem conhecer direito, ao Paulo Freire. Então, esse é um governo que surgiu não só sem projeto pela educação, mas quase contra a educação. E, em função disso, os dois ministros da educação assumiram sem ter um projeto. Quer dizer, havia um projeto pronto, a fapetização, né, etc., na verdade, um programa já em execução, e isso está deixado de lado. Os ministros da educação desse governo disseram que a prioridade seria a educação básica. O único projeto que eles apresentaram um pouco mais redondo e ainda assim muito simplista é para as universidades federais que é o Futurice. Mas não foi feito um projeto para o prioritário que é a educação básica. Então, a sensação que se tem é que eles não procuram as pessoas que entendem do assunto, eles querem inventar a roda e eles ofendem gratuitamente. Pois é, agora, eu quero saber como é que o senhor vê, porque começa essa gestão desastrosa por uma bravata do ministro dizendo que ia cortar dinheiro das universidades que se comportassem mal. Como é que o senhor, como educador, avalia esse tipo de afirmação partindo de um ministro de Estado? Uma provocação inútil, baseada em fatos que não são verdadeiros, sem uma avaliação da qualidade das universidades. Quer dizer, nós temos dados internacionais absolutamente carimbados, claros, de que as melhores universidades no Brasil são as públicas. Se você pegar as 20 melhores, você vai ter duas ou três católicas, que também têm um perfil público porque não têm fins lucrativos, mesmo que cobram mensalidade. Então, nós conseguimos crescer muito no Brasil em termos de produção econômica, inclusive graças às universidades. Quando alguém falar, mas precisa estar mais próximo da empresa, mas quem faz patente no Brasil é uma universidade muito mais que empresa. Aliás, a empresa não tem nenhum papel na produção de nova ciência, produção de conhecimento, né? Praticamente nenhum. Então, fala-se que existe um preconceito da universidade contra a empresa, isso é uma balela. Eu estive no CNPq nos anos 90, o que o CNPq fez de projetos para favorecer as empresas, a lei do bem, votada em 2000 e pouco, para favorecer a cooperação universidade-empresa, tudo isso a universidade fez sua parte. Então, existe todo um grande desconhecimento, uma grande desinformação sobre as pessoas que pegam uma ideologia pronta e começam a criticar a universidade basicamente pública ou conhecimento. E existe, talvez, até um receio grande desse governo em relação ao conhecimento de qualidade. Você veja, quando o Plano Nacional de Educação foi ao Congresso, em 2010, passou quatro anos lá sendo discutido e elaborado, surgiram dois movimentos que, a minha vez, são movimentos contra a educação. Um é a escola sem partido, outra é a questão da ideologia de gênero. Eles deram uma importância desmedida a questões muito secundárias, quase algumas delas falsas, em vez de pensarem como nós vamos melhorar, garantir a alfabetização de todo mundo, que é um problema sério. Como nós vamos fazer um ensino técnico de qualidade, que é uma questão séria. Existe gente fazendo isso, mas você não vê a ação do governo nessa direção. Olha, eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, portanto, não estou tirando uma dúvida sobre a autoria, a paternidade, nada disso. Mas a campanha que se desenvolveu vem em cima de algumas coisas que são absolutamente descabidas, assim. Por exemplo, a história do kit gay. Eu queria saber do senhor, se o senhor sucedeu o Haddad, o... Como é que ele chama? O Mercadante. O Mercadante. No Ministério. Existia um kit gay ou não? Eu lembro de ter visto na internet algumas peças de propaganda disso. De fato, houve uma campanha solicitada pela presidente Dilma. Creio que foi solicitada por ela para combater o preconceito contra a homossexualidade na adolescência. E algumas dessas peças talvez tenham sido um pouco infelizes. Mas, de modo geral, o objetivo era simplesmente você acabar com o preconceito contra o homossexual. Porque você pode ter um nível de sofrimento muito grande para um jovem mais sensível, um jovem que será alvo de bullying, etc. Eu creio que deveria ter havido, sim, algo que esclarecesse os adolescentes sobre a orientação sexual e que dissesse que é natural tanto a hétero quanto a homossexualidade. Talvez não naquele formato. Pois é, mas por que isso, na opinião do senhor, assustou tanto os neopentecostais, esses segmentos mais conservadores da opinião pública brasileira? A minha opinião muito franca é a seguinte. Houve um medo muito grande do que a educação traz. A educação é extremamente emancipadora. Então, houve um certo momento que se inventaram esses factóides, dizer que a educação era toda partidarizada, de que se pretendia fazer que menino virasse menina, menina virasse menino. Houve todo um negócio desse. Por quê? Porque queria-se evitar uma melhora significativa na educação. Porque se melhora a educação, as pessoas vão querer mais. Vão querer ser mais respeitadas, vão querer ter mais uma remuneração melhor, etc. E o Brasil não foi feito para isso. O Brasil foi feito para estabelecer uma certa exclusão de grandes públicos. Então, eu diria até mais. Eu acho que na parte da elite brasileira é pouco atrevida, pouco audaciosa. Então, eu via pessoas preocupadas, dizendo, se o governo está fazendo coisa demais, se o governo está se atrevendo demais. Não pode ser tudo isso. Então, o Brasil vive muito nessa timidez. E uma elite tímida, ela não consegue ir longe. Para dar um exemplo para você, essa frase, tudo que só existe no Brasil e não é jabuticaba, é ruim. Você não pode imaginar essa frase falada por um francês, substituindo o jabuticaba do camembert, por um alemão, substituindo por, sei lá, vinho branco, ou por um indiano. Todos eles têm um orgulho extraordinário daquilo que os países deles criaram e que, às vezes, é só do país. É no Brasil que a ideia... Acho que tem... Desculpa, eu interromper a senhora, mas... Eu lembro de uma frase que é atribuída ao De Gaulle, que ele fala que é impossível governar um país com 600... Mas nem sei nem se essa frase é... Tipo de queijo. Não sei se é verdade. Mas é atribuída ao De Gaulle. Quer dizer, então, esse orgulho das coisas que o país tem, no Brasil é raro. Tem gente que prefere comprar pronto. Então, lembra aquele carrinho Gurgel? O Gurgel era um carro, era uma tecnologia brasileira. É claro que hoje, 30 anos depois, o Gurgel teria que ser um computadorzinho ambulante. Mas o Gurgel foi sabotado. Era um carro bom, era um carro funcional, era um carro barato. Então, há uma sabotagem na criação brasileira que é uma coisa muito esquisita, que você não tem. Nós tínhamos que nos inspirar. Muita gente vai achar esquisito. Mas no orgulho que o indiano tem de ter uma tecnologia elevada, de apostar no futuro. Ainda é um país que tem foguete, que tem bomba atômica, é um país que conseguiu, saindo de uma situação muito mais miserável que o Brasil, ter 70 anos sem ruptura democrática e ter um desenvolvimento econômico significativo e uma classe média gigantesca. Professor, por outro lado, o governo argumenta em cima de dados objetivos e tem razão nisso, das poucas coisas em que a razão assiste, eles com o ver da minha opinião, e fala o seguinte, o Brasil realmente gasta, além da média da OCDE com educação, gasta não, investe, que é a palavra. Por que a nossa educação básica fica devendo tanto? Por que a gente fica sempre lá no fim da fila do PISA? Por que a gente sempre sai humilhado dessas competições internacionais? Na verdade, esse dado não é preciso. Nós gastamos perto de 6% do PIB em educação, o CDE é gastar isso, a Alemanha é gastar isso, só que o PIB alemão é cinco vezes maior per capita que o nosso. Então, se eu for comparar, eu teria que comparar 30% do PIB, não 6% do PIB, porque eles têm mais dinheiro. Por isso que você tem que crescer o PIB também. Outra coisa, a Alemanha tem todo mundo alfabetizado há muitas gerações, as escolas, a formação de professores, a cultura é construída há muitas gerações, e o Brasil, ao contrário da Europa Ocidental, e mesmo dos nossos vizinhos, Argentina, Chile e Uruguai, tem uma ignorância. Você tem ainda hoje gente fazendo universidade cujo pai é analfabeto. Isso é uma coisa que você não tem nesse país. Então, o nosso ponto de partida, a nossa comparação não é muito boa nessa. quer dizer, não é que nós tenhamos recursos que eles sejam mal aplicados. Existe uma má aplicação, numa certa parte? Existe. Mas os recursos não são tão grandes quanto se imagina. Agora, houve um avanço significativo na medida em que se construíram critérios de avaliação. Os critérios de avaliação permitem medir o quanto a educação está melhorando. Ela melhorou. A partir de 2012, a educação básica começou a bater um pouco de pino. A gente ainda hoje não sabe muito bem por quê. Aparentemente, um dos grandes problemas é a formação de professor e a atratividade da profissão de professor. Então, a formação de professor no Brasil tem que ser melhorada, tem que ensinar a ensinar, mais do que se ensina atualmente. Esse é um ponto que é quase um consenso. O material escolar tem que ser melhorado e a profissão tem que ser mais atrativa. Muita coisa foi feita nessas direções, mas não foi suficiente. Só para ficar no último ponto, o professor hoje de ensino básico precisa ter diploma universitário. Só que ele vai ganhar, em média, 70% da média de qualquer outra pessoa que tem os meus quatro anos de nível superior. Então, por que eu vou ser professor e não outra coisa qualquer de nível superior? Então, é um conjunto de fatores. A história boa é o seguinte. O PT no governo, com o apoio do PSDB, de muita gente nos governos estaduais, ele avançou muito nessa direção. Isso foi a coisa boa. Infelizmente, esse atual governo, ele está jogando fora uma boa parte dessas conquistas, como, por exemplo, enfim, com a própria ideia de melhorar o material escolar. Agora, tem um problemão aí no horizonte, que o Fundeb foi uma conquista muito importante, para, enfim, equalizar a situação dos estados, auxiliar municípios que não tinham condição de realmente levar a cabo um programa de educação básica. Só que o Fundeb acaba no ano que vem. Acaba no ano que vem. E aí, professor, o que vai acontecer? Na verdade, começou com o Fundeb, da Educação Fundamental do Fernando Henrique, cobriu oito anos da escolaridade. Depois passou para o Fundeb, ampliando para o ensino médio. E o lado bom, simplificando muito para o ouvinte que não conheça a coisa, você faz uma média do que os estados e municípios têm de dinheiro para colocar na educação, e o governo federal dá um aporte suplementar, sobretudo para os municípios e estados mais pobres. Então, isso traz um ganho muito grande para o ensino. Sem isso, você vai ter o colapso de quem mais precisa. E é espantoso que o que está tramitando, relatado por deputados, senadores, está tramitando, tramita com desinteresse total do governo. O governo não tem proposta nenhuma para isso. Mal comparando, no caso da reforma da Previdência, o governo mandou um projeto que foi totalmente modificado, que se passou, foi graças ao Rodrigo Maia, e não ao governo, que jogou pessimamente. Nesse caso, o que vai passar no Fundeb, eu creio que acabe passando, vai ser muito mais um mérito do Congresso do que do governo. Mas um governo que se alheia a uma questão crucial como essa, é um governo que não governa. Professor, como é que o senhor vê esse fenômeno tão contemporâneo, assim, de gente, e me parece que numericamente é muito consistente, de gente que não aceita a hipótese que a filosofia e a ciência superaram 500, 600, mil anos? Por exemplo, a ideia da Terra Plana. Como é que o senhor vê essas esquisitices? Olha, isso e a campanha contra as vacinas são, para mim, um ponto de interrogação gigantesco. Porque eu consigo entender que uma pessoa faça baixaria em campanha, que uma pessoa tente tirar, até mesmo ganhar uma licitação fraudada, eu consigo entender porque parece haver uma certa lógica desonesta, uma lógica na desonestidade. Mas você difundir uma informação flagrantemente falsa, e que no caso da campanha contra as vacinas mata a gente, isso me parece, no caso da campanha contra as vacinas, ser sadismo. No caso da Terra Plana, eu não consigo entender. Eu, só me parece que nós não conseguimos impregnar de ciência, de conhecimento as pessoas. ou seja, há uma frase que o Val Harari, autor do Sapiens, diz, que eu acho que é muito interessante, que é a nossa sociedade é a que tem maior conhecimento, conhece melhor, maior número de coisas, que a sociedade tem a maior noção do quão ignorante ela é. Nós sabemos o quanto falta conhecer, por isso nós vamos atrás do conhecimento. Agora, quando você está convencido de que você já sabe tudo, você sabe pouco. Então, paradoxalmente, você tem que ter consciência da sua ignorância para se dispor a conhecer. É sofisticado você saber que você não conhece. Então, talvez seja um pouco isso. Muita gente acha que já sabe tudo o que precisa, que não tem mais nada. Então, as evidências muito imediatas de quem não olha nunca pela janela de avião são de que a Terra parece plana. E você pegar um avião e olhar pela janela, você vê que ela tem uma curva no horizonte. Aí, e tem uma outra coisa, quer dizer, há, enfim, coisas que existem, na verdade, o átomo, por exemplo, ninguém enxerga o átomo, não precisa, ninguém precisa ver o átomo para saber que ele existe. Ele funciona, os modelos funcionam, né? Enfim, a gente está estruturado em cima de uma matriz, vamos dizer assim, de uma base de realidade que, aliás, parece que não importa muito, que o relativismo hoje no mundo ficou total, né? A realidade é algo absolutamente pessoal, é só o que eu creio que existe, não é isso? E esse é o problema terrível, quer dizer, eu sou otimista, eu creio que ao longo de séculos, séculos, desde o ano 1200, você tem um avanço do Estado de Direito, desde o ano 1600, você tem um avanço dos direitos humanos. Então, você tem retrocessos grandes, longos, depois retomam um certo caminho que tem sido um caminho de progresso, de avanço. Hoje, o que nós temos é um conhecimento muito grande, mas você tem uma resistência a esse conhecimento. Talvez, a velocidade das últimas décadas, em termos de queda de ditaduras comunistas e direitistas, em termos de inclusão social, de igualdade, talvez isso tenha causado choque em uma parte da sociedade que não consegue se adaptar a isso e que, então, reage. Reage ou com preconceito, a vitória de algum, do Brexit, do Trump, do próprio Bolsonaro, ou reage apostando na ignorância. Talvez isso seja uma explicação. E isso vai ser superado. Professor, me impressionou muito a cena daquele deputado que quebrou a placa com o nome da Marielle, o dia em que ele foi ao colégio do Dom Pedro II para constranger, não sei qual era a intenção, se era constranger os alunos, os educadores, mas, enfim, não entendi, porque foi uma cena incompreensível. Eu queria saber como é que o senhor vê isso. Quer dizer, quando o sentido de autoridade usurpa a privacidade inerente a esse tipo de instituição que é a escola. Como é que o senhor vê isso? Um deputado invadindo a escola para filmar alunos com o trajeto e tudo mais. Na verdade, isso faz parte dessa campanha contra a educação, que começa quando o Plano Nacional de Educação está em discussão, que começa com a denúncia de que tudo que se faz na educação pública é trocar sexo das pessoas, acusando ideologia de gênero, tudo se faz em propaganda política, que a universidade entra de maconha. Quer dizer, um monte de mentira que não tem dados sobre isso, pegam situações irrisórias, minúsculas, e projetam, mas é uma campanha contra a educação. E a questão que está em jogo me parece muito claramente essa, medo do potencial que a educação tem. Uma pessoa educada é uma pessoa que é mais livre, é mais independente, ela tem mais condições de superar suas limitações, ela pode ter uma vida economicamente melhor. Eu tenho insistido nesse ponto, aliás, quer dizer, nós temos que deixar claro que a educação melhora o nível de vida econômico das pessoas. Não é só que a educação melhora a pessoa com pessoa, que melhora, melhora a cidadania, mas ela melhora profissionalmente, melhora o nível de vida das pessoas. Então, o que acontece? A gente tem medo disso. Por exemplo, por que nós temos tantas, tivemos, fazemos uma sociedade com tão pouca oportunidade para os mais pobres? Por que que não chegamos ao ponto mínimo de uma sociedade realmente liberal que é a igualdade de oportunidades? Porque a nossa elite morre de medo de ter que competir com o favelado. Nossa elite acha que se um favelado competir com ela realmente a partir de um patamar igual, educação, instrução, saúde, o favelado vai ganhar dela. Então, nesse sentido que eu digo, é uma elite pouco audaciosa, pouco atrevida, que dá pouco valor ao conhecimento, que prefere o entretenimento à cultura, que, quando viaja, muitas vezes, só vai ao museu para bater, cumprir tabela, porque realmente nada disso instrui. É uma das elites menos cultas do mundo, e já foi uma elite muito culta, mas hoje é uma elite que tem pouco disso. isso, então, faz que ela se coloque na defensiva contra todo o processo que amplia a concorrência. Então, existe o CAD para concorrência econômica. Quando você tem cotas, quando você tem políticas universais de educação, você está fazendo uma espécie de CAD, uma espécie de livre concorrência para as pessoas competirem para se educar e para fazer o Brasil crescer. se nesse país você tem um terço ou um quarto da população que tem todas as oportunidades, imagina se todo mundo tiver todas as oportunidades, nós vamos multiplicar o nosso PIB por quanto? Nós vamos multiplicar a nossa criação artística, literária, científica, tecnológica por quanto? Nós não vamos ser uma potência? Eu tenho mais alguns assuntos para tratar com o senhor, tanto na área da educação... Caiu a luz, não tem problema não, ele está tranquilo aqui. Na área da educação e na área da cultura. Primeiro, eu queria saber do senhor como é que o senhor vê esse processo de escola militar, mas já vou propor um foco para a nossa discussão. Quando foi eleito Bolsonaro na campanha para obter restabelecer a hierarquia em sala de aula, enfim, a autoridade do professor sobre o aluno, mas ele tem depreciado inclusive pedindo para alunos filmarem professores que supostamente fazem proselitismo político em sala de aula e eu queria saber como é que o senhor vê isso e a questão das escolas militares. Começando pela escola militar, o diagnóstico que o governo Bolsonaro faz da sociedade é esse declínio moral dos últimos 50 anos, eles entendendo por moral a coisa mais convencional que existe, que é combate a, por exemplo, a igualdade de homem e mulher. Isso é um ponto básico. Então, para eles, a solução é disciplina que é o que? Você fazer marcha soldado, você colocar uniforme, continência, levantar quando o professor levanta. Acontece que os estudos mais recentes, por exemplo, de um grande cientista como o Roberto Lente, apoiado pelo Instituto Ayrton Senna, indicam que as competências socioemocionais ou socioeducacionais são cruciais para quê? Para o aluno ter disciplina no estudo, disciplina no foco. Mas uma coisa é disciplina no estudo, eu sentar e ler com atenção. Outra é disciplina de eu fazer continência, levantar quando o professor levanta. Não é a mesma coisa. Está se confundindo. Então, o aluno precisa ter foco e ele precisa ter, ao mesmo tempo, criatividade. A criatividade é um tanto indisciplinada. Quer dizer, se você quer colocar todo mundo em ordem unida, você vai ter uma disciplina errada. Aliás, até um episódio curioso, mais de 10 anos atrás, fui convidado a falar na AGU quando o titular da Advocacia Geral da União era o atual ministro Tófoli. E uma das ações que a AGU fazia, sociais, era uma ação em Cubatão e eles colocavam os meninos pobres de Cubatão com o uniforme marchando. Isso deve um surto. Falei, bom, isso não é educação. É essa mesma confusão da disciplina com o foco das pessoas, que é uma questão crucial. Eu acho isso quanto à escola militar, que ela tem essa limitação séria, de que ela não vai fazer a pessoa necessariamente estudar com mais atenção, ela vai fazer a pessoa ser obediente e, portanto, talvez ser menos criativa. Quanto a essa desqualificação do professor, que o governo faz, ela é muito grave, porque a profissão de professor já foi uma profissão extremamente nobre, bem remunerada, respeitada socialmente. Hoje, quando você pensa que é mínimo o número de alunos que quer seguir a carreira do professor, você pensa que você tem 14 anos de escolaridade obrigatória, 4 a 17 anos, isso é o mínimo, e que ao longo de todos os 14 anos você tem uma figura de autoridade, não autoritária, mas de autoridade diante dela, que eles não querem imitar. Então, quanto prestígio tem o professor? O que também leva a um problema, quer dizer, que vontade tem um eu de assumir uma profissão em que eu não vou ser respeitado, em que o pai vira brigar comigo se eu realmente exigir do filho dele que estudasse. Então, eu acho que faz parte desse, eu vejo uma lógica contra a educação nas ações desse governo. Olha, tem uma trincheira, parece uma trincheira muito clara, de uma guerra anti-iluminista, se é que existe isso, eles chamam de anti-globalismo, mas eu acho que deve ser anti-ocidentalista. Talvez. E ela passa muito pela demonização de algumas coisas, por exemplo, o Nu nas Artes, movimentos que vão muito além da simples condenação de algo que as pessoas possam achar imoral ou indevida, essa coisa toda. O objetivo é o linchamento público, que é o que acontece na internet. Como é que o senhor acha que isso vai interferir na nossa formação das próximas gerações? O iluminismo é uma das maiores conquistas que o mundo já teve, quer dizer, a importância do conhecimento como emancipador. Basicamente é isso. Uma coisa que me chama muito a atenção. A enciclopédia francesa de 1700 e tanto, ela coloca pranchas mostrando como você faz um engenho de açúcar, uma máquina tal. Então aquilo que eram segredos das corporações, publicado para todo mundo, qualquer pessoa agora pode construir isso. É como se fosse uma revista mecânica popular, vamos dizer, para multidões, e para você ter esse avanço ao mesmo tempo que enfrenta preconceitos, que mostra que a Terra gira em torno do Sol, tudo isso, todo esse conhecimento foi extremamente emancipador e ele tem efeitos. Tanto que mesmo terraplanista usa um GPS que não existiria se a Terra fosse plana. Então, acho que esse combate ao iluminismo é um combate que está trazendo efeitos negativos. Promove um recuo muito grande, promove uma versão à ciência, à pesquisa, promove a ideia de que vale a pena a tecnologia, mas não é pesquisa básica, como se você tivesse tecnologia sem pesquisa básica e o risco de você ter a destruição da CAP, CNPq, das universidades públicas, etc., é grande. E se isso acontecer, o retrocesso vai ser enorme. Eu vou deixar claro que é destruição. Se você para de financiar a pesquisa, você vai ter pesquisadores que irão embora do país. Que, aliás, já está acontecendo uma fuga de cérebro gigante, com as ameaças todas de falta de liquidez, de ver cortar as bolsas. Por enquanto, é pequena. As pessoas resistem muito, lutam muito, as pessoas amam o que fazem, amam esse país. Agora, quando chega o momento em que alguém vai embora, depois, voltar é muito difícil. Você vai demorar anos para se adaptar fora, mas depois adaptado, com a família adaptada, etc., você vai voltar fácil. O Sanei fez um trabalho bonito quando ele, ao assumir o governo, o Renato Asher, que era ministro da Ciência e Tecnologia, de trazer gente de fora. Brasileiros foram exilados, o casal Nuscentes Weig, que era uma grande referência na luta contra a malária, sabe, que acusados de comunistas foram para onde? New York University. Então, trazer essas pessoas de volta... Esses acusados de comunistas são muito bem acolhidos no Centro Mundial do Capital, como foram a Dor, no Rockheimer e tudo mais. Todos eles. o pessoal da teoria crítica. Então, quer dizer, nós corremos o risco de dar de presente para o estrangeiro gente cuja formação foi muito cara para o Brasil e gente que quer melhorar o Brasil. Nós corremos o risco de perder isso tudo. Bom, eu queria explicar aqui para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, não sei como é que chamam, esse mundo é muito novo para mim, que eu pedi essa entrevista aqui ao professor Renato Janine Ribeiro, porque nós estamos em plena semana do educador, nós tivemos o dia do professor, eu sei que a vida dos professores não anda fácil, então essa entrevista é uma espécie de homenagem que eu estou prestando aos professores e queria, para encerrar a entrevista, que o senhor dissesse para os docentes como é que vai ser o trabalho de resgate desse valor tão fundamental que é a nossa educação. Bom, antes de tudo, a gente tem que deixar claro, o momento não está fácil, há uma crise econômica que foi se agravando ao longo desses anos em função justamente do que pretendiam seus remédios para resolvê-la, mas quando a gente olha a gente vê que está pior hoje do que estava quando o Dilma caiu. E ao mesmo tempo existe esse preconceito contra a educação, esse preconceito contra a ciência que é muito grande. Nós, somente somos bons professores se gostamos de dar aula. Existem profissões que você pode exercer sem gostar da profissão, profissões maquinais, mas ninguém é um bom médico se não gosta do paciente, ninguém é um bom professor se não gosta de lecionar. Então, acho que nós temos que fazer esse nosso amor pela profissão ser uma arma de combate, uma arma de luta, não uma arma para ferir, machucar ninguém, uma arma para fazer que a ciência e o conhecimento prosperem. Temos que levar em conta que esse governo vai passar, temos que levar em conta que mesmo quando falta dinheiro, nós temos um instrumento que é impagável que é matéria cinzenta, é o cérebro, é o pensamento, é a inteligência, é o conhecimento. E isso tudo é muito importante e tem que ser valorizado. E nós temos que saber fazer planos. Quando eu assumi o ministério, eu vi, nós não tínhamos dinheiro. Então, não dava para começar novas iniciativas, mas dava para planejar as coisas do futuro e pensar quais vão ser os problemas que vão surgir. Quem é professor sabe um monte de problemas que existem na sala de aula. A gente pode unir forças para dizer como nós podemos enfrentar esses problemas, quer no momento agora, difícil, sem dinheiro e sem apoio dos governos, pelo menos do governo federal, quer como poderemos fazer no futuro quando o Brasil voltar a pegar o caminho da prosperidade e o caminho do conhecimento. Então, nós temos que planejar coisas boas e nós temos os melhores instrumentos para isso que nós temos o conhecimento. Agora, só para encerrar mesmo, eu tenho três perguntas rápidas aqui para o senhor, queria que o senhor me desse respostas rápidas, fazer um pinga-fogo aqui. Escola sem partido. É um factóide sem base real inventado para combater a educação, desviar a discussão das questões importantes, como, por exemplo, vamos alfabetizar todo mundo. Quase metade das crianças terminam o terceiro ano do fundamental sem saber fazer contas. Então, é muito mais importante você colocar um segundo professor na sala de aula, melhorar isso, do que ficar discutindo ficção de manipulação política. O que o senhor acha do ministro Weintraub? Qual é a opinião do senhor sobre a atuação dele? Eu tenho a impressão de que o ministro conhece pouco os assuntos da pasta e que ele está perdendo a oportunidade de se informar junto a gente muito capacitada e de fazer uma boa gestão se ele assumir algumas bandeiras com uma alfabetização na idade certa, uma melhora efetiva do ensino médio e a defesa da universidade pública na qual ele próprio milita. O senhor acha que qual atribuiria mais o processo educacional brasileiro, cafta no restaurante árabe ou cafica na biblioteca? Sem dúvida. Ler cafica e ler toda a literatura de qualidade mundial é fabuloso e uma das coisas que eu gosto é o seguinte, quando eu fiz o ensino médio a gente só estudava literatura portuguesa e brasileira porque a literatura dependia da língua. Hoje eu vejo os alunos eles lêem autores estrangeiros traduzidos para o português então cafica é um deles. Bom, para finalizar, professora, a última pergunta existe um movimento para que pelo menos uma parte dos universitários brasileiros nas escolas públicas passem a pagar desde que tenham condição. O que o senhor acha da privatização da universidade pública brasileira para as faixas de renda mais altas? Eu acho que isso é muito difícil na prática na teoria pode parecer simples pode parecer até justo na prática é dificílimo porque você vai ter alguns cursos que podem inclusive ficar sem candidatos sem alunos você calcular o valor e o preço de um curso não é fácil você estabelecer quem teria direito à bolsa é muito complicado sobretudo uma fase da idade os 20 anos em que você não sabe se o aluno está sendo mantido pelo pai que pode ser rico se ele mantém a si próprio que pode não ter para simplificar eu acho o seguinte cobra do imposto de renda de todo mundo que tenha dinheiro então aumenta coloca faixas mais altas de alíquotas para quem tem mais dinheiro que está pagando muito pouco imposto de renda e aí se os filhos dele ou eles próprios estudarem na universidade estarão se beneficiando do imposto que pagaram professor Renato Janine muito obrigado pela entrevista muito obrigado prazer prazer sempre será bem vindo espero que vocês tenham gostado esse homem aqui é um luminário com certeza é uma referência para o que vai ser necessário fazer no futuro que é a reconstrução daquilo tudo que está sendo destruído agora que não é pouca coisa e provavelmente não vai levar só décadas vai levar eras tchau para vocês muito obrigado pela audiência notícia